Boa noite, senhoras e senhoras, ao Bombeiro Civil, à Polícia Militar, ao nosso secretário na Escritura, na Senhora do Socorro, na Senhora da Sélia, aos vereadores, Zé Moisés, Gentil, Luiz Carlos e, principalmente, aos gestores das escolas, Zé Silvão, Tia Edna, Zé Castro e Emília Costa. Porque, não é que entre só nós desejamos que as coisas aconteçam. É necessário que vocês, que são gestores, nos ajudem para que as coisas possam acontecer. E ninguém é da escola. Para que a gente possa produzir, é necessário que todos possam apoiá-lo. E eu tenho certeza que hoje, esse projeto de São José, o que começou, e eu lembro muito bem, na escola Raimundo Nunes, que lá nós tivemos a possibilidade de formar 35 e hoje a possibilidade de formar 43, quer dizer, para a gente é gratificante. Porque é um conhecimento diferenciado, aqui envolve não somente a criança, mas envolve o próprio órgão, o SAMU, envolve os pais, os avós, envolve toda a direção e coordenação das escolas. Esse é um projeto bem amplo e todos aqui saem com conhecimento básico. Não que eles possam prestar, de fato, os primeiros socorros. Mas, com certeza, eles terão um direcionamento para que esse primeiro socorro possa acontecer. Que sejam na valorização, quando se evita um trote, no respeito, quando sabem como conduzir um acidente que possam ver. Liga para o 192, liga para o SAMU. Então, isso que nós queremos é valorizar. Eu tenho certeza que a saúde pública não é fácil você administrar. A nossa secretária socorro, com toda a sua equipe, coordenadores e supervisores, tem tentado contribuir com tudo para que possa melhorar. E eu sempre tenho dito que o maior erro de Caxias, o maior erro de toda a história desse município, foi ter fechado o Hospital Gentil Filho, para urgência e emergência, e terem transformado a UPA num hospital. A UPA nunca foi um hospital. A UPA nem tem estrutura e nem tem condições de ser um hospital. A UPA não é para se internar, é para se observar. É uma unidade de pronto atendimento. E aí, prefeito, o que você está fazendo para corrigir isso? E eu disse que não só reabriria o Hospital Gentil Filho, mas nós iríamos construir um novo hospital. E foi construído um novo hospital, como disse o vereador Moisés, que será entregue no dia 3 de agosto, um novo hospital chamado Complexo de Saúde de Deputivo. Com urgência, com urgência, com emergência, com ambulatório, com aerosíquios, com equipamentos e aparelhos mais modernos existentes, não somente em Caxias, mas em todo o país. É uma forma de respeito à nossa população. E a UPA, de fato, de direito, será cumprido o objetivo que ela veio. Unidade de pronto atendimento. Lá será a unidade de pronto atendimento. E nos casos mais graves, o SAMU, que é o que presta o primeiro atendimento, na urgência, emergência, vai levar para o Complexo de Saúde Gentil Filho. E a UPA será a livre demanda, quando vocês procurarem. Eu tenho certeza que agora nós vamos dar uma melhorada grande na saúde pública de Caxias. E isso com amor, com respeito. Passou dois anos, sim, e tudo que a gente constrói, a gente constrói com amor e com respeito a cada um de vocês. Porque o dinheiro que é gasto lá é o dinheiro de vocês. É dinheiro público e eu não posso gastar dinheiro público, jogar no rico para que ninguém veja, jogar no esgoto. Demorou, mas quando vocês forem ver o que está construído, vocês vão olhar assim. Valeu a pena esperar dois anos. Valeu a pena. Agora eu entendo por que estava escondida essa obra, para poder apresentar o momento correto de adequação da saúde pública de Caxias. Uma das coisas que eu luto muito, porque veja só, eu estou prefeito, eu não sou prefeito, eu estou. E esse momento é passageiro. Enquanto eu estiver, eu preciso plantar bons sementes. Quem planta bons sementes vai colher bons frutos. Mas eu vejo crítica em todas as áreas. Hoje eu vi criticando o próprio SAMU, mas criticar porque o SAMU tem feito um trabalho todos os dias e um bom trabalho. E um bom trabalho. Eu vejo aqui a Rita, que se dedica muito ao SAMU, eu vejo a equipe do SAMU, toda a equipe, vejo aqui o Franco, toda a equipe, que seja o motorista, que seja o técnico, que seja o enfermeiro, que seja os médicos. Eu vejo aqui a Luara, o técnico do meu lado, que todo mundo pergunta o seguinte, quem é o plantonista de hoje? No SAMU, nós não perguntamos quem é o plantonista, nós perguntamos que dia que ela não dá plantão, que ela está todos os dias lá no SAMU. Então eu agradeço, muito obrigado, o carinho que você tem, não pelo SAMU, mas pela cidade de Caxias. Quem merece aqui, a dedicação é você, que sabe mais do que nunca, essa dedicação que tem com essas crianças que aqui estão, de apresentar o conhecimento que você aprendeu na sua faculdade. E vir aqui, propor para essas crianças esse conhecimento. Então quem merece esse aplauso, não é o prefeito não, é vocês que fazem o SAMU. E em seu nome, o nome da IDA, eu quero parabenizá-los. Esse respeito, vocês terão de mim sempre. Pode ser de mim. Para você e seu menino, eu queria convidá-los. Hoje vocês fazem parte da história de Caxias. E eu tenho certeza que os pais que aqui estão, que os avós que aqui estão, que os diretores, os quadradores, sabem o que eu estou dizendo, vocês fazem parte dessa história de Caxias. É um projeto mais amplo do que a gente está fazendo. Mas nós vamos crescer, divulgar e difundir nas outras escolas. Eu quero convidar vocês, para que fardados, para que fardados como vocês estão hoje. Todas as escolas, inclusive o Armundo Número, estejamos juntos, juntos com a SAMU, no dia 3, no dia 3, às 9 horas, lá no Complexo de Tio Filho. Para que vocês possam conhecer a mão novas pássicas de Caxias. Para que vocês possam conhecer o que a gente está investindo. E vocês serão a minha bandeira. Eu não quero entrar aqui no Hospital Novo, que eu não esteja do lado de cada um de vocês. Quero convidar todos os amores, me ajudem, me ajudem. Quero convidar o povo de Caxias, me ajudem. Eu não administro sozinho, sem vocês. Não dá. Não é porque eu sou prefeito, que eu tenho que ser aqui, bruto, no seguinte sentido. De que o fato de querer determinar o mandato. Eu tenho humildade para pedir e continuar pedindo a ajuda de vocês. Eu só estou prefeito, porque vocês me ajudaram a tornar prefeito. E não é porque eu me tornei, que eu vou esquecer quem me colocou lá. Então eu preciso de vocês para me ajudar a administrar. Para dizer o que tem que ser feito. Como pode ser feito. O que tem que ser melhorado. E aqui eu escuto todos os dias. Hoje eu estava 4h30, 5h da manhã, no bairro Volta Redona. No posto de saúde, na UBR, no Volta Redona. Já conversando com todos os usuários do SUS. Ouvindo o que pode ser melhorado. Tomando café na banca. Ouvindo os mototaxistas. Ouvindo o povo que lá passava. E eu podia estar na minha casa dormindo, só determinando. Mas eu tenho essa humildade de continuar aprendendo. Eu sou o primeiro a acordar em Caxias. E talvez seja o que os lúdios para dormir. E eu não tenho preguiça. Porque esta é a minha função. Se eu estou aqui, Deus me permitiu que aqui eu estivesse. Deus me conduziu. Para que eu pudesse estar prefeito de Caxias. Mas eu não quero ser prefeito só. Eu quero ser prefeito de dividir Caxias com cada um de vocês. Mas com a humildade, por favor, dizendo. Me ajudem. Me ajudem a administrar a cidade. Eu e a cidade toda precisa de todos nós. Na educação. Na saúde. Na infraestrutura. Na cultura. Em todo o esporte. Em todos os aspectos. Me ajudem a administrar. Eu tenho certeza que hoje eu ouvi muito isso no São João. A vontade de sorrir. A autoestima do nosso povo foi resgatada. A segurança foi implantada dentro do município de Caxias. Não tivemos o único incidente. O único incidente em 10 dias de São João. Porque o povo está respeitando o espaço. O povo entendeu o recado. Que Caxias é uma cidade hospitaleira. Mas nós precisamos propagar isso. Nós precisamos melhorar isso. Lá no bairro aqui. Que chamava Inferninho. Que hoje é Vila São José. Calçamos todas as ruas. E diziam que lá era uma boca de fúrgura. Vendia tudo de um. Com tudo isso que nós calçamos. Nós temos a possibilidade de a Polícia Militar entrar lá dentro. E a Polícia Militar fazendo o seu papel. Está nos ajudando. E hoje quando eu passo lá. Todos me agradecem. Prefeito. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Mas isso gente não é favor. Isso é obrigação de um bom gestor. O povo para se entender que pagar em dia. Não é favor não. Não me agradeça porque eu pago em dia não. Isso é obrigação. Eu diria que todos os outros prefeitos me ouvissem. Me ouvissem. Eu estou fazendo um programa na rádio toda segunda-feira. Chamado café da manhã para o prefeito. Lá fizeram a proposta para mim. Seu prefeito. Eu queria que você tirasse um dia da semana. Um dia. Toda semana. Tirar um dia. Para viver o papel de cada funcionário. Que um dia o senhor fosse garim. Que um dia o senhor fosse maqueiro. Que um dia o senhor fosse professor. Que um dia o senhor fosse pedreiro. Eu aceitei. Eu vou sim. Eu aceitei. Quem vai escolher é o povo de Brasil. Eu estou ligado. E isso não vai me diminuir. Não vai diminuir. Eu vou dar exemplo para todo o Brasil. Que não é porque eu sou prefeito. Que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu sou igualzinho a qualquer um de vocês. E eu tenho certeza que vamos conduzir este país. Falando dessa história. Que com humildade a gente vence a dificuldade. Não adianta ter soberba. Adianta ter humildade. Mais uma vez. Obrigado, Rita. Obrigado, Luar. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Socorro. Obrigado, Zé. Obrigado, vereadores. E, em especial. Obrigado aos pais. Que entenderam a ideia do São Muzinho. Que apoiaram a ideia. Que vocês possam propagar. A demais escola. Em especial. A cada um de vocês. Cada um de vocês do São Muzinho. Que se dedicaram. Que apoiaram. Que aprenderam com dedicação. Que obedeceram. Que aprenderam com essa dedicação. Esse primeiro Socorro. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que eu sempre digo. Façam pelos meus filhos. Quem quiser pelos meus filhos. Não precisa fazer culpa. Porque eu tenho certeza. Que eu estou fazendo. Porque eu sinto que vocês. Merecem esse ensino. Merecem. Porque o futuro do nosso país. Não está em nós. Não está nessas crianças que aqui estão. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, irmão.